Música 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 Se an a solé a tica pássí K'á sa fulopá ti mána sím Do é mann thalí fta sí K'á sa fulopá ti mána sím Do é mann thalí fta sím Ah, 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 acúsi rápsi K'á sa fulopá ti mána sím K'á sa fulopá ti mána sím Música 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 Estão lindos e lindos e lindos Estão lindos e lindos O madaban kifero, batim banaiya, o madaban kifero, banaiya, banaiya Müzik Öğken abudemun dola sanıp, yerlerken umyanlar O ştuda bay, kifero, batim banaiya, o ştuda bay, kifero, banaiya, banaiya, banaiya Ilo da ipongi erio çakalis, eur kifero, sanjili etnibara Ilo da ipongi olio' de vila çakit, saba interview eur astiri Ilo da ipongi erio, sanjili etnibara E gian yipan a yya lituur ga yia, gia yia, gia yia Como a dimensão, a cantão e se impactou SãoED tantos com o globo São vag 임 도lmos Amém. 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 Amém.